Oi galera, aqui do canal, vamos ver mais um vídeo aqui com meus irmãozinho E o Felipe não tomou banho? É verdade Eu vou tomar banho depois E o Felipe não tomou banho E o Felipe não tomou banho Esses todos E o Felipe não tomou banho E o Felipe não tomou banho Não, cara, bugou foi tudo Deus do céu E o Felipe não tomou banho Eu não gravei tanto vídeo Pelo Pai Santo E o Felipe 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 Carco, você quer sorvete? Carco, você quer sorvete? Sorvete! Sorvete? Sim, eu quero. Eu quero sorvete! Eu quero sorvete! Eu quero sorvete! Eu vou sentar a boca Uh! Mamãe! Nãoies! Não�! O que é ele? Um lado da frente Essa estáanya Há, foi umชura Eu não sei, Eu vou明白! Um lado da frente O que é Guilherme? Tu tá imitando a música, é? Não, não, não. Mano, esse cara é imortal. O que é Guilherme? 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 O que é Guilherme?